Vamos lá agora, Clube do Iconic, aquele perfume que superou aí o Blanc Chanel, maravilhoso e incrível também, o desempenho, um hortelã divino, a apresentação, cara, olha essa apresentação, olha essa apresentação, maravilhoso, desempenho monstruoso, sofisticado vibes de, um monte de perfume de nicho junto aqui dentro, é um dos melhores perfumes da marca Armaf, cara, tá aí, Clube do Iconic, incrível.